Queremos desejar a todos a paz do Senhor. Que bênção estarmos juntos para mais um programa Acessibilidade em Ação. Temos recebido muitas experiências com o trabalho de acessibilidade nas igrejas. E sabemos que o Espírito Santo tem capacitado as professoras da Escola Bíblica Dominical para que elas possam passar a mensagem de salvação a todas as crianças, intermediários e adolescentes. De forma que as aulas sejam facilitadas quanto à compreensão da mensagem profética da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a falarmos sobre rotinas para aqueles que necessitam de acessibilidade durante os cultos, EBDs e outras atividades em nossas igrejas. Estamos mais uma vez com a nossa irmã Janaína Zumaque, a qual o Senhor tem dado muitas experiências na prática e ela compartilha estas experiências conosco. Irmã Janaína, a paz do Senhor, irmã Janaína. A paz do Senhor, irmã Leonice. A paz do Senhor a todos. Irmã Janaína, nós hoje vamos dar continuidade, né? Vamos sim. Àquelas rotinas no templo, durante os cultos. Eu vou deixar você bem à vontade para que você possa passar para nós mais informações e suas experiências na prática. Amém! Nós fizemos, então, um primeiro momento sobre as rotinas que nós apresentamos no programa passado. Ali são as rotinas onde as imagens estão com muitos elementos. Então, nós temos a pessoa do grupo de acessibilidade e pela idade também, a maturidade. A gente entende perfeitamente aquela imagem, mas também nós temos algumas crianças que necessitam de uma imagem mais clara, mais objetiva. Então, nós também temos essas sugestões de rotina. Vamos ver aqui no nosso slide. Olha, ela vem com o reforço também da ação, né? Nós estamos vendo aqui, está entrando na igreja, mas elas estão bem acostumadas também com esta outra imagem do lado, onde mostra ali a ação. Nas terapias que elas fazem, é de muito uso. Temos aqui o clamor. Você fala do uso dessas imagens. Psicogramas. Isso mesmo. Abrindo a porta, né? Isso mesmo, né? Porque estamos aqui com a rotina e temos a outra imagem que também é a ação. Ali é um movimento também, né? E ajuda muito. Aqui, olha, no clamor pelo sangue de Jesus. Quando nós terminamos o clamor, então ali já vem a resposta do ladinho, olha, amém. Podemos continuar nos slides. Depois do clamor, temos o louvor. Então, aqui está na rotina, ele sentado, né? Ali, a criança com a sua coletânea. Mas olha a figura ao lado. Ela já é a ação. Olha, a figura já mostra para nós que estar ali no momento de cantar, né? O momento de estar em pé na rotina é a glorificação. Podemos continuar nos slides. Vamos falar de uma forma bem objetiva, para nós podermos aproveitar mais o número de slides que nós temos. Alina, concordando com a oração, aqui é um momento muito importante também das professoras estarem ali ensinando, né? Então, estimulando a criança, não só a criança, nós sabemos, do grupo de acessibilidade, mas todas as crianças das classes, né? Remediários, adolescentes. Porque, vamos dar uma paradinha aqui, porque as crianças da acessibilidade, não somente as crianças da acessibilidade, que têm alguma necessidade, mas todas as crianças, a igreja é um momento de socialização e das crianças aprenderem a terem ordem, né? Terem disciplina, terem até mesmo comunhão com o Senhor. E neste momento ali, na hora da oração, é um momento ali que as crianças podem, e as professoras podem, não é, Janaína? Orientar as crianças. Isso, porque nós temos que despertar cada vez mais as nossas crianças, né? Ali, as classes. Nisso que a irmã comentou, é na comunhão. Até mesmo para eles começarem sempre a sentir a diferença. Se nós estamos no culto, nós entramos no templo, nós estamos para cultuar o Senhor. Essa parte social vai ser no momento após, no jardim em que a Lizão está. Então, é muito necessário que a gente venha aproveitar todos os momentos do culto para este ensino. Então, quando dizer, quando pedir uma glorificação, nós vamos concordar dizendo amém. Então, e elas ali vão aprendendo umas com as outras, né? Então, essa é a importância. A gente ensinar esta ordem, o momento que nós estamos para cultuar o Senhor. Temos aqui a leitura da palavra. Próximo slide. Estar de pé, né? Quando fala, nós vamos estar de pé. Prestar a atenção. Próximo. A oração final do culto. A imposição de mãos na bênção apostólica. E aqui, nós precisamos sempre de ressaltar que muitas vezes, quando já estão aqui as crianças, no grupo de acessibilidade ou não, já vê o pastor finalizando o culto na bênção apostólica, muitas vezes já estão sabendo por quê. É uma rotina que está terminando. Não é mesmo? O culto ali está terminando. Mas nós ficarmos bem atentos, que às vezes a oração não terminou, e sempre nós temos os nossos avisos, né? Tem uma orientação para dar. Então, levar a criança a entender até dizer o amém, né? Terminar ali, acompanhar a oração, para ela não pegar dispersa. Antes de terminar, ela já está perguntando, tia, já posso ir? Não é mesmo? Então, deixar até ela responder. Janaína, uma coisa que você comentou na outra vez da aula anterior, por isso tudo, a professora pode ter como uma cadernetazinha, né? Pode fazer a impressão desse material e confeccionar um livretozinho. E ali, delicadamente, pode apresentar a criança que precisar desse apoio, né? Isso, que precisar desse apoio, dessa mediação. Então, nós vamos imprimir de forma pequena, que podemos levar na nossa bolsa mesmo, ou colocar já atrás na Bíblia, imprimir, pode plastificar. Isso é muito bom, né? A durabilidade também, para o tato dela ali, né? Por ser tático. E, delicadamente, essa criança que precisa dessa mediação, mostrando a rotina conforme o decorrer do culto. E isso é muito bom, porque a gente sabe que essas rotinas, eles não podem, muitas vezes, ser pegos de surpresa numa ação. E a rotina, então, faz com que essa ansiedade, muitas vezes, que eles têm, ela venha a ser controlada. Ela está preparando já, antes de estar, até mesmo quando ela começar durante o culto. Vamos supor, no momento da mensagem. E ela começar, às vezes, ficar um pouquinho ansiosa, é a hora de, novamente, você dizer, olha, nós vamos já estar terminando, já vai orar. Aí você passa a próxima, mostra e volta para quem você está. Aqui ela vai entender, nós estamos terminando o culto. Janaína, até mesmo os pais, né? Até os pais podem fazer, imprimir esse material, e já ir ensinando as crianças o momento do culto. Muito bom. Que aí eles não vão ficar com aquela ansiedade quando chegam as etapas, os momentos, né? Isso mesmo. E também nós temos no site, irmã Leonice, é disponível a rotina dos pais preparando para o culto, mostrando a foto da igreja, mostrando ali a imagem da criança entrando na igreja. Muitas vezes, quando eles já estão na EBD, nas classes, preparando para a classe, a mãe em casa, no sábado, já mostra as figuras. Amanhã nós temos EBD, olha você na sala, na classe, olha os seus amigos, olha a professora, ele está sendo preparado antecipadamente para poder já estar nos cultos. Você falando isso, me fez entender, muitas vezes, nós mesmos, quando vamos a um local, que nós não conhecemos o local, a gente fica com receio, às vezes, dá um medo até de, olha, como é que vai, será que eu vou me perder? Como que eu vou me proceder? Como que eu vou? Então, imagina a criança, deve ser mais ou menos uma sensação assim, né? Que as crianças ficam ansiosas e não sabem como vão agir. O que nós sabemos, que nós sempre estamos em aprendizado e em crescimento? Todos nós, não é mesmo? Nós aprendemos também uns com os outros. E cada vez mais que nós estamos no mesmo ambiente, nós vamos nos, já estamos mais à vontade, vamos ficando mais ambientados, vamos entendendo o processo. No programa passado, eu cheguei a comentar que o nosso escuto já tem a benção de ter uma rotina. Nós já sabemos que nós vamos clamar, que nós vamos nos assentar, que vem um período de louvor, que vai vir uma glorificação, que nós vamos ter ali um momento da palavra, isso já é uma benção. Você vê que quando nós, o Senhor nos preparou o ambiente, o ambiente do culto, é uma grande benção, não é mesmo? Muitos de nós, nós adultos mesmo, vemos os nossos dias de trabalho tão corrido, às vezes tão cansados, né? E quando nós colocamos ali, nosso pezinho na igreja, no momento do culto, que benção que é. Não é mesmo? Isso mesmo. Glória a Deus. Nós temos outros slides da sugestão, podemos passar a sugestão 2. Podemos passar. Isso aí continua, né? Na forma de voltar para casa. Agora vamos para a sugestão 2. Aqui, então, nós temos a sugestão 2. Olha também como nós fazemos agora de uma forma mais objetiva e clara, e já com duas crianças. Aqui você já está até estimulando, que é um grupo, né? Que ali é a classe. Orar. Próximo. Cantar. Nós temos uma outra imagem que nós mostramos também. Por favor, poderia retornar? Isso. No cantar, a imagem está com as mãozinhas, né? Para cima. Louvando, né? Louvando, mas também estimulando os gestos de malionice. Nós sabemos que nós temos os nossos gestos presente que o Senhor nos deu. Então, na hora que as crianças estiverem louvando ao Senhor, também está estimulando todos a estarem fazendo os gestos. E a imagem que eu estou comentando, que também está no site, já é com este estímulo. Que ela vê que é o momento de ela fazer os gestos. Próximo. E depois temos a palavra. Podemos continuar. E aqui nós comentamos já, né? Foi o nosso primeiro programa que a imagem, então, aqui já está com uma ação bem mais completa. Olha lá. Estar na casa do Senhor já está em grupo agora. Eu vou chegar, eu vou estar, né? Na igreja, e depois eu vou estar voltando para a minha casa. Um clamor aqui de uma forma individual. Já mostrando já um beijo da igreja, olha. Já vê o banquinho ali também. Próximo. O louvor. Agora, olha, a imagem já está completa. Ela canta, vem a glorificação e eu estou concordando com o amém. É interessante observar. Está vendo? Tem uma criança ali com um fonezinho. Por quê? Por quê, Janaína? Então, é o abafador. Este fone é o abafador. Muitas das pessoas, principalmente o autismo, certo? Tem essa necessidade. Necessidade. Necessidade e sensibilidade. Você vê que, às vezes, nós temos crianças que ainda não conseguem estar no ambiente durante todo o período do culto pelo barulho. E não é só o volume, não. Nós temos também a sensibilidade, às vezes, da luz, né? Então, o abafador traz essa segurança para a criança. Então, pode estar usando o abafador. Momento da palavra. Olha aqui, já... O momento que diz que nós vamos ler a palavra e já são do lado. Já estou de pé para a Bíblia, ali, para ler a palavra. Próximo. Importante explicar às crianças os dons espirituais quando há manifestação dos dons espirituais que o Senhor está falando, a reverência que eles precisam de estar, ensinar que é a voz do Senhor, né? Então, é um momento que elas vão estar prestando atenção e nós não devemos dizer, olha, o irmão está orando, o irmão está falando. Não, o Senhor está falando com a igreja e ela vai aprendendo que aquela voz é a voz do Senhor, né? Aqui, a bênção apostólica como nós comentamos. Então, irmã Leonise, todas essas imagens, né? Essas sugestões de rotina estão disponíveis. Agora, é bom lembrar que cada igreja, né? Ela tem ali as suas necessidades em particular. Então, e ver também a idade da criança, o tempo de atenção dessa criança. Então, essa professora vai ver qual a melhor rotina que ela pode estar usando. Às vezes, não é todas. Pode ser que tenha criança que ela consegue ficar bem. Ali, o período do clamor, o período ali do louvor e depois ela sente já mais uma necessidade para fora. Então, a professora já sabe. Ali, no momento, então, eu levo a rotina na hora que vai ler a palavra. Eu vou levar para ela também algum reforço de imagem durante a mensagem. Pode estar levando o coração escrito Jesus. Na hora que o pastor, durante a mensagem, está falando do Senhor. É a hora que a professora mediadora, o pastor está dizendo sobre o Senhor Jesus. Aí, ela pode pegar essa imagem. É uma forma que ela vai estar ali interagindo no mesmo conceito. Ali, no mesmo conceito. Na presença do Senhor. Glória a Deus. Esse trabalho tem sido maravilhoso. O trabalho de acessibilidade nas igrejas. E a gente vê que todas, todos estão empenhados. Não existe professora de acessibilidade. Equipe. Todos nós. No início, muitos não entendiam, mas hoje nós temos disponibilizado no site. nós temos tido essa bênção de termos programa, de termos vídeos, que tem facilitado, trazido essas informações para que todos possam ter acesso às informações. E assim, nós vamos nos despedir desse programa e vamos continuar numa próxima série do programa Acessibilidade em Ação, onde nós continuaremos com este assunto tão importante que é a rotina. Amém, Janaína? Vamos nos despedir então. Amém. Muito obrigada, irmã Leonice. A paz do Senhor a todos os irmãos também. A paz do Senhor e até o próximo programa. A paz do Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto